E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma manutenção elétrica. Estou aqui em um porão, na residência de um conhecido meu, em pequeno quadro, ele tem a distribuição de alguns pontos de tomada. E está ocorrendo o seguinte problema, apresenta tensão na tomada, mas quando ele vai utilizar os equipamentos, não funciona. Vou mostrar aqui na realidade do dia a dia da eletricista para vocês, a solução desse problema. Vamos lá. Aqui temos esse pequeno quadro de distribuição aqui, não vamos entrar em detalhes de instalação nem nada, vamos focar no problema, depois a gente vai focar nas melhorias. Então temos aqui um pequeno quadro de distribuição, daqui vai alimentar ponto de tomada lá, aqui interruptor com tomada. Você vê aqui, todos os juntores aqui estão armados. Então agora eu vou aferir o teste aqui. Aferindo aqui a tensão na tomada, temos aqui uma variação de 107 volts, fica variando, 102, 105, 102, 106. Aqui agora eu vou fazer o teste para comprovar, vou ligar o equipamento na tomada, vou ligar aqui uma lâmpada, uma carga. E se ela não funcionar, é o seguinte fenômeno que pode estar ocorrendo, onde apresenta tensão, mas o equipamento não funciona. Isso vai ser devido à falta do condutor de neutro, que é muito comum o neutro romper. E nos testes com os aparelhos eletrônicos, eles conseguem pegar uma referência do condutor de neutro. Como vocês viram, uma leitura desregulada, uma leitura não confiável, mas ele pega e apresenta tensão. Outra coisa pode ser o mau contato no condutor de neutro, na conexão dele, na conexão dos cabos, na emenda, que derivou para alimentar essa instalação. Aqui galera, estou aqui com uma lâmpada, em um receptáculo, em um bocal. Aqui ó, a tomada, poderia também estar ligando aqui um equipamento, tá? Ó, não funciona. Não funcionou. Aqui eu tenho uma outra tomada já da residência. Está tudo funcionando perfeitamente. Ó, a minha lâmpada funciona normalmente. Outra coisa, teclando aqui o interruptor. Olha como que a lâmpada fica. Então pessoal, ali eu tenho a derivação com aqueles conectores ali, nos cabos de entrada. Então foi derivado ali cabos. Descem aqui e vem alimentar o porão. Esses conectores, se não der o devido aperto, eles vão dar problema mesmo com o passar do tempo. Então agora aqui, eu vou dar o devido aperto e melhorar os contatos dessa conexão. Aí galera, deu o devido aperto aqui no condutor de neutro. E quando dá, essa porca solta. Está vendo? Indicando que teve o devido aperto. Aqui galera, ó, aferindo a tensão com o multímetro na tomada. 124,7, 0,8. Por mais que ela seja alternada, essa é a forma correta dela oscilar. Não igual estava antes. Olha lá, ó. 124,7, 0,8. Ligando a lâmpada. Na tomada. Aí. Lâmpada funcionando. Agora aqui galera, vamos ver se já voltou a funcionar. Olha aí, ó. A lâmpada funcionando perfeitamente. No início do vídeo, eu mostrei para vocês que a tomada apresentou tensão. Mas, quando eu ligava alguma coisa, alguma carga, um equipamento, nessa tomada para utilizar ela, não funcionava. Tudo devido porque a falha, a falta do condutor de neutro. Eu fui lá, fiz o devido aperto na conexão do condutor de neutro de alimentação aqui. Desse pequeno quadrinho, que alimenta aqui umas tomadas, distribui iluminação. Nesse porão. E voltou a funcionar. Esse é o dia a dia de todos nós, eletricista. Se você presenciou essa situação, já vai nos pontos de conexão que alimenta. Quer seja a entrada, quer seja aquele grupo de tomadas que está apresentando esses problemas. Vá nas conexões de alimentação. Beleza? Agora eu peço seu apoio. Inscreva-se no canal. Siga a gente também lá no Instagram. Vou deixar o nosso Instagram aqui na descrição do vídeo. Também no primeiro dos comentários. Basta digitar lá no Instagram. Coisas de eletricista. Vou deixar o link aqui na descrição também. Beleza? Curte. Se inscreva. Compartilha. Deixe seu comentário abaixo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!